Muito boa noite! Fala, galera! Ousada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao Ousados Cast. Mais um aluno, mais uma aluna, na verdade, vai ser entrevistada aqui com vocês. E, como eu falei, qual que é o objetivo do Ousados Cast? Você que tá chegando aqui pela primeira vez, o objetivo é o seguinte. Há anos que eu venho aqui produzindo conteúdos pra internet, principalmente a gente linkando dança, desenvolvimento pessoal, que você pode ganhar mais poder de persuasão, de socialização, perder timidez. Só que, às vezes, as pessoas querem ver resultados de pessoas. É isso que eu venho demonstrar. O objetivo aqui do Ousados Cast é mostrar os resultados das pessoas. Quais foram... O que mudou na vida da pessoa depois que ela entrou na nossa metodologia, no nosso curso, depois que ela aprendeu a dançar, dominou a pista de dança, ou trouxe algum benefício ou é só balela? Então, o objetivo do Ousados Cast é trazer cases de verdade, de aquelas pessoas que realmente experimentaram, testaram, comprovaram, vivenciaram. E aí, aprenderam a dançar, foram pro dia a dia e tiveram resultado. Será que essas pessoas realmente tiveram resultado? Nós vamos conhecer hoje mais uma ousada que já está por aqui, que é a Deise. Mas tem muita gente chegando aqui, a Eliane, Fabiola, Maria... Maria... Cadê? Fabiola, Maria, Sônia, a Deise já está por aqui. Maravilha! Vou chamar a Deise, então, já. O Luan. Salve, Luan. Quem mais está aqui? Alex, Simone. Grande Simone, ousada Simone. Vamos lá, vamos colocar, então, aqui. Já vou chamar a Deise pra gente começar a live. Deixa eu mandar o convite. Peraí. Deixa eu adicionar. E aí, Deise? Vamos aceitar, é só aceitar o convite. Enquanto isso, vou tomar minha vitamina. Deise, está por aí? Oi. Olá, minha jovem Deise. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e você? Maravilha. Seja muito bem-vinda aqui. Estou muito bem também, graças a Deus. E o pessoal, pra começar, o pessoal quer te conhecer, né? Quem que é essa moça? Então, fala pra gente primeiro. Pode falar da cidade, pode falar do que você trabalha, se quiser também. Quantos anos, se também quiser falar a idade. Enfim, mas minha jovem, quem é você? Bom, eu sou a Deise Lima, tenho 37 anos, sou de Guarulhos e estou aí, curtindo a vida pela dança, trabalho também, né? Trabalho aqui em Guarulhos mesmo. E é isso. Obrigado. Ótima apresentação, muito bom. Muito bem. Obrigada. Ô, Deise, fala um pouco de um seguinte. Primeiro, como que você me conheceu, Deise? Vamos voltar lá atrás. Como é que você me conheceu? Eu te conheci no YouTube. No YouTube? No YouTube, exatamente. Eu fui pesquisar charmes. Charmes. Na dança sertaneja. Aí me veio logo o seu primeiro vídeo. Aí eu comecei a assistir, né? Lá, suas videoaulas. Você com a Raíssa, né? Porque eu falei, bom, então acho que aqui vai ter umas dicas bacanas. Aí eu assisti o primeiro, assisti o segundo. Quando eu estava vendo, eu estava maratonando o canal todo. Então, você pesquisou específico pra dança, então você já dançava? Um pouco ou não? Então, assim, eu iniciei na dança pelo forró, mas há um bom tempo atrás. Então, o forró foi um carro-chefe aí que me trouxe pra esse lado. Mas só que eu estava há muito tempo sem dançar, né? Sem sair, nada. E aí, após o término de um relacionamento, eu comecei a malhar, né? Comecei a buscar preencher, né? Fazer coisas diferentes. Então, eu comecei a malhar. E na academia onde eu frequentava, eu frequento hoje ainda, tinha as aulas de sertanejo. E na minha cabeça, o sertanejo era igual o forró. Eu não conhecia muito esse diferencial aí. E aí, quando eu fui, eu falei, ah, já sei fazer um forrózinho, né? Então, mas tá tudo certo. E aí, quando eu fiz as primeiras aulas, eu falei, nossa, o que que é isso? Eu praticamente não sabia nada. Não sabia dançar. E aí, foi a parte disso, porque eu via as meninas que já faziam tempo, eu via o jeito como elas dançavam. E eu falei, nossa, eu quero aprender isso aí, né? Como que ela entende o que o cavaleiro vai pedir? Como que é isso? E aí, foi a partir disso que eu fui buscar na internet algumas dicas. Porque numa aula, numa academia, é diferente de uma escola de dança, né? Não tem a mesma pegada, o professor não consegue estar ali muito próximo. Então, ele passa ali os passos e você vai acompanhando. Ele te dá atenção, mas não é como é na escola de dança. E aí, foi a partir disso que eu fui buscar dicas na internet. Aí, veio você e aí... Então, você já tinha uma vivência ali no forró? Você já tinha uma noção ali do forró? Certo? Aí, você viu as aulas de sertanejo na academia? Isso. Mas, sabe que quando você para um tempo de dançar, parece que você vai esquecendo, né? Uhum. Você vai esquecendo, gente, algumas coisas. Aí, se você quis arriscar ali o sertanejo, você viu que era bem diferente os passos? Bem diferente. E tal. Aí, você pesquisou... Mas, por que você pesquisou o charme? Charme do sertanejo? Você pesquisou isso? É, eu pesquisei charmes. Charmes e a base. Porque eu queria entender como que eu entendia como que eu chegava na base. Porque o cavaleiro ia e, às vezes, eu não entendia. Eu falei, gente, como que faz esse negócio? Então, eu já queria... Eu já queria ter uma noção para eu chegar na aula sem estar tão iniciante, entendeu? Então, o seu objetivo era até, tipo assim, se preparar pela internet, assim, para quando fosse no presencial, numa aula, ou até numa, sei lá, festa também, você já estar mais preparada. Era mais para isso. Exatamente. Sim. Tudo isso aconteceu antes da pandemia, né? Bem no finalzinho de 2019. Então, o meu objetivo era ir junto com as aulas na academia e ir fazendo... tentando avançar os passos na internet. Certo. E tudo isso, tipo, o gatilho inicial foi quando você terminou o relacionamento, você acha? O gatilho foi esse? Tipo, nossa, eu tenho que, sei lá, começar a... Não, na realidade, não. Na realidade, quando eu terminei o relacionamento, eu fui buscar autoconhecimento, né? Então, aí, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer algumas coisas e aí comecei pela academia para fazer alguma coisa diferente. E aí, dentro da academia, eu tive esse start da dança. Eu falei, ah, eu posso fazer as duas coisas juntas, né? Já estou aqui mesmo. Mas quando você busca o autoconhecimento, você fala, tipo, você foi procurar alguma psicóloga, algum tipo assim, é isso? Por procurar terapia. E aí, a terapeuta recomendou alguma atividade física? Exato, exato. Você foi procurando musculação, musculação, limpa a dança e aí foi continuando? Exatamente. Uma coisa foi ligando a outra. Bacana. E aí, no caso, beleza, você foi e procurou umas videoaulas lá e tal. Como é que foi assistir essas primeiras videoaulas? Assim, você já colocou, você já praticou, você só assistiu, praticou depois? Como é que foi, assim, a experiência das primeiras videoaulas? E tal. Eu só assistia, porque eu tinha muita dificuldade de entender os lados, né? Aquela questão de estar de lado diferente. Eu percebi o que era esquerda e o que era direita. Isso foi desafio. Você se perde aí, você fala, esquerda e direita? Você se perde? Não, hoje não mais. Mas... Levanta a mão esquerda aí, vem. Levanta a mão esquerda. Rapaz, essa esquerda mesmo não tá espelhada o vídeo. Galera, ela acertou a esquerda direita. Ela acertou, hein? É esquerda. Eu sou canhota, então se eu errar esquerda, eu não posso. Tá bom. Mas entender o modo como você explica no vídeo e reproduzir isso com os lados espelhados é desafiador. Sim. Então aí eu assisti primeiro algumas aulas e depois eu fui tentando praticar pra eu ir entendendo. Nesse período veio a pandemia, né? Aí fechou tudo. Eu falei, pronto, acabou. Não vou fazer mais nada. Vamos ver o que vai acontecer. Acabou o cachorro. Então eu achei que eu não iria mais praticar até que você veio com seus projetos. Legal, legal. Então, no caso, você assistia, você ia pegando as manhas mais ou menos, falava, pô, é assim, assim, assim. E aí depois, como você tava no ambiente, você praticava. Exatamente. Tudo isso que você fazia. Exatamente. Mas chegou um período eu estar assistindo o vídeo em casa mesmo e fazendo, né? E tentando fazer direitinho, tentando imaginar o cavaleiro na minha frente, mas era bem desafiador. Legal, legal. Aí você foi... Você começou pelo... Você começou pelo primeiro curso? Você comprou ou não? Ou você comprou e entrou direto nas mentorias ao vivo? Eu entrei direto nas mentorias, porque eu via você publicando. É, exato. Eu via você publicando e aí eu falei, ah, eu acho que é interessante isso. Vamos tentar. E aí, como é que foi, no caso, para você, como foi essa experiência de participar da primeira mentoria, assim, ao vivo, de dança? Foi muito interessante. Foi engraçado, porque eu nunca tinha participado de um evento, né? Desse tipo. Eu ficava assim, eu falava, não, é possível que eu vou conseguir aprender dessa forma, assim, não. Eu desconfiava. Eu desconfiava, de verdade, assim, nas primeiras vezes. Aí eu fui... Achei interessante, porque eu falei assim, ah, é uma oportunidade de conhecer pessoas também, né? E aí eu vi a galera, daí foi divertido. Quando você começou a ensinar do seu jeito, levando para o lado mais divertido, mais dinâmico, eu falei, ah, eu achei legal isso aqui. No caso, então, a dança foi meio que um chamativo, assim, mas dentro da participação, você viu que tinha outros elementos, que nem conhecer, né, gente nova. A interação, assim, a energia também, né? Exatamente. Deixar um evento mais leve, traçado. É, porque a gente já estava naquele período turbulento, né? A pandemia já estava no início, ninguém estava entendendo nada. Ah, o seu pai é muito bom. Então, a gente estava naquele período assustador, que ninguém sabia o que iria acontecer. Então, os momentos das suas aulas, quando você lançava essas mentorias ao vivo, eu falava, era um momento de a gente distrair a cabeça também, né? Porque eu trabalhei, toda pandemia, a gente fazia rodízios, mas eu saía na rua. Então, eu via como era assustador não ver ninguém na rua, no caminho. no trabalho, a gente, no departamento, a gente ficava sozinha. Então, nas mentorias, era um período, era a hora que a gente tinha de conversar, de se divertir, de esquecer um pouco aquilo. Então, parecia que aquilo não estava acontecendo. Parecia que a gente estava aqui tendo uma aula e que no outro dia era tudo normal. Entendi. No caso, era meio que um refugio, assim, do estresse do dia-a-dia, poderíamos dizer. Era, assim, com certeza. Com certeza foi uma distração, assim, muito boa pra gente. Legal. E é engraçado que a maioria do pessoal, quando a gente fala sobre dança no geral, a maioria, tipo assim, tem bastante, tem um nível de, assim, de timidez, assim, parecido, assim. Todo mundo tem um pouco de timidez, principalmente quando a gente fala pra gravar vídeo dançando. Passou um programa de vídeo dançando pra gente, pra gente poder fazer as coisas. É engraçado, até os seguidores aqui, normalmente eu falo, pô, manda um vídeo aqui, são poucas pessoas que mandam pra fazer, isso até por vergonha. No caso, a gente desafiava, vocês estavam na mentoria, né? Vocês estavam aqui, a gente desafiava, olha, eu tenho que fazer. Como é que foi gravar e como é que foi inserir esses primeiros vídeos que você estava aprendendo? Olha, então, foi difícil. Aliás, desafiador. Eu estou trocando essa palavra difícil por desafiador. Exatamente. né? Porque, assim, hoje vocês estão me vendo aqui falando, eu sou tímida, eu sou tímida, mas eu já melhorei muito. E eu lembro de uma, porque assim, a gente mandava o vídeo e vocês falavam o feedback. Quando eu fui gravar o primeiro vídeo da lição de casa, que era a lição de casa, né? Eu gravei, acho que, umas dez vezes, porque eu não suportava me ver dançando. era assim, era muito, muito, eu não sei nem explicar o que que era aquilo, porque eu ouvia e eu falava, não, não está certo, nada disso. Então, eu estava sendo bem dura comigo mesma, porque eu queria mandar a lição de casa, mas eu queria mandar a lição de casa perfeita. Mas, além de eu não estar gostando do que eu estava vendo, a minha timidez de olhar para a câmera como se fosse olhando para alguém, eu olhava para baixo o tempo todo. E eu lembro uma vez que a Raíssa falou disso. Ela falou, eu achando que eu já tinha melhorado, acho que depois da quarta ou quinta lição de casa, e a Raíssa falou assim, Deise, eu tenho que te falar que você tem que olhar mais para, você olha para a câmera, você não olha para a câmera. Eu falei, gente, mas eu achei que eu já tinha melhorado. Aí ela falou, não, ela falou, faz o teste, se encara. Eu não esqueço nunca disso. Ela falou exatamente essa palavra, ela falou, se encara. E aí eu, desligamos, né, a live e tudo, aí eu olhei assim, eu falei, nossa, eu não me encaro. Isso foi forte para mim, me marcou bastante, porque foi a partir daí que eu percebi que eu tinha que me encarar, né? E foi a partir daí também, que eu falei, bom, eu tenho que mandar as lições de casa dentro das minhas dificuldades, eu não vou conseguir ser perfeita, né? Eu não estou dançando com alguém aqui. E foi a partir daí que eu fui ficando mais maleável, que eu fui aprendendo a me ver. Então, foi muito importante isso. Você tinha dificuldade de se ver num vídeo pelo auto julgamento, se você julgava demais? Eu acredito que sim. A sua sensação... Ainda me julgo. Ainda se julga, ela se julga. Ainda me julgo, porque hoje não, eu estou aprendendo a tornar isso mais leve, a não me julgar tanto. Mas, depois a gente vai chegar no ponto do campeonato, né? Mas, hoje eu percebo que o julgamento vem mais de mim mesmo do que das outras pessoas. Então, junto a timidez com o meu olhar ali e não estar conseguindo fazer da forma como vocês passavam, eu falava, não, eu não vou mandar essa lição de casa. Aí, depois de gravar cinco, sete, oito, dez, aí eu falava, vai, eu vou enviar assim mesmo. E, quando eu recebi os feedbacks de vocês, eu percebia que era coisa da minha cabeça, entendeu? que aquilo que eu estava observando, vocês passaram ali e vocês pontuavam para mim pontos super positivos e algumas questõezinhas para melhorar. Então, eu falava, nossa, e eu tendo essa dificuldade de gravar um vídeo. Mas, é legal você falar isso porque, realmente, muitas pessoas acabam até se esperando, porque eu vejo que quando você, principalmente quando você precisa gravar um vídeo, de quando você precisa se expor, a pessoa, ela quer aquela imagem perfeita dela, ela quer se preparar para caramba para depois ela se expor. Só que ela não entende que ela só vai se sentir realmente confiante quando ela dá o primeiro passo de se expor. Então, é como essa construção mesmo de uma escadinha. Você vai ter que se expor um pouquinho, se expor mais um pouco, se expor mais um pouco, e aí você vai conseguindo de pouco em pouco e enfrentando essa timidez, no caso. Exatamente. E no caso, você acha isso aqui? Pode falar, pode falar. Isso me ajudou no trabalho também, porque eu... É isso que eu ia perguntar agora. Ah, então, pergunte. Se isso te beneficiou no seu dia a dia, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você acha que te deu algum tipo de benefício, assim? Sim, eu acredito que todo esse processo que nós passamos, porque nós estamos aí, hoje a gente já não está fazendo tantas coisas, né? Junto, você não está fazendo as coisas online, mas aquele processo daqueles três anos, dois anos, três anos de pandemia, me ajudou a eu me encarar. A timidez não sumiu, né? Eu não vou falar para você que, ah, não, eu sou uma pessoa super... Não, eu ainda tenho uma timidez, ainda sou muito reservada, mas a minha postura, a minha postura de estar falando com alguém, a minha postura no trabalho, mudou muito, mudou muito. Eu, hoje, falo que eu sou um pouco mais autoconfiante. Sim, sim. Não, mas... É até importante deixar claro também a diferença de timidez para introversão. Você é introvertida. É diferente de timidez. Por exemplo, timidez é quando você tem um... Você se almo-sabota, tipo assim, pô, quero fazer isso, mas eu não estou conseguindo porque é por uma autossabotagem, ou por se sentir inferior, por não estar se sentindo perfeitamente em condições. Agora, introversão é uma questão de escolha. É o seu perfil, a sua personalidade, tipo assim, você se reservar alguns momentos, tipo, ah, no final de semana chegou, pô, eu não quero sair, eu quero ficar de boa em casa, por exemplo. Exatamente. Ah, eu não quero ir até ali, eu prefiro ficar aqui. É uma questão de escolha. Mas em relação à timidez, quando a gente começou lá atrás, eu lembro que... Realmente você... Claro, todo mundo tem algum nível, né? Todo mundo tem algum nível de timidez, né? Meu Deus, 100% tá boa, agora... Não, todo mundo tem algum nível, mas seu nível de timidez, no caso, a gente superou o prato. no vídeo que você postou esses dias daquela coreografia que a gente fez, do chapézinho vermelho, eu me vi falando e é muito diferente. Eu falei, gente, por que eu tô falando desse jeito? Eu achei muito estranho. Eu falei, nossa. Pra você ver a mudança, né? A prática, conforme você vai se expondo, vai se acostumando, aquilo vai ficando tão natural que você vai... Exatamente. Eu agora... Tô bem aqui, tô tranquilo aqui, no caso. Mas legal, bacana. E aí, no caso, vamos primeiro falar da sua primeira apresentação. Sim. Porque naquele vídeo que eu soltei, inclusive na rede social, foi sua primeira apresentação de dança, né? Foi. Não sei se você já tinha feito muitas apresentações também falando, não sei se tal, mas falando de dança, eu acho que aquela foi a sua primeira. Sim. Como é que foi? Sim, foi a primeira. Como é que foi o processo, sua sensação, antes de participar, durante a participação até depois também? Tipo assim, como é que foi aquele negócio? Foi desafiador, mas como é que... Fala um pouco mais, assim, das sensações que você teve. Você lembra? Então, quando vocês falaram do desafio, eu falei assim, a primeira... A princípio, eu falei, não vou apresentar. Né? Eu falei, gente, eu falei, como que vai ser essa apresentação não ter criatividade de fazer essas coisas e tal? E eu tenho que por aqui, expor que o grupo ao qual nós criamos, né? a convivência que nós tínhamos com a Simone, com a Onofre, com o Lucas. Tinha outras pessoas que agora não me vem o nome, mas foi muito importante porque a gente interagia no grupo e eu via o quanto eles estavam animados para aquilo e eu falava, gente, eu não posso falar que não vou fazer. Aí a Simone, a Simone do jeito dela, né? Nossa, eu comprei a fantasia e não sei o quê. Eu falei, gente, eu vou ter a fantasia. Eu falei, agora, o que que eu faço? Aí eu lembro que aquilo me fez, me motivou. Então, aquela interação deles foi o que me motivou a eu correr atrás. Falar, não, eu vou fazer. E aí eu fui, comprei TNT, falei, ah, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Comprei TNT, fiz, a gente ia misturar três ritmos, né? Aí fiquei durante a tarde fazendo, eu lembro que foi no mesmo dia da apresentação, então eu estava nervosa para a apresentação, nervosa para preparar o capuz da Chapeuzinho Vermelho. E a Simone no grupo, a Nopri mostrando as coisas, eu falei, ah, não vou entrar nesse clima também. E aí na hora da apresentação, eu, lógico, dá o nervosismo porque eu queria, né, lembrar toda a coreografia. Então, e depois que deu tudo certo, eu falei, nossa, que divertido. Eu estava antes falando, não, não vou apresentar tudo e foi, fluiu. E foi uma das apresentações mais divertidas que a gente teve. Que a gente, foi muito engraçado. E qual foi a sensação depois da apresentação, depois de ter feito assim, o que você lembra assim da sensação, você sentiu assim na hora? Foi uma sensação de bem-estar, assim, de falar, nossa, ainda bem que eu fiz. Ainda bem que eu fiz, porque valeu super a pena. Eu fiquei muito feliz depois. E até mesmo, nesses dias que você postou, veio a lembrança, eu falei, nossa, que delícia que foi isso. Não, foi bem legal, foi bem legal porque eu lembro que no dia a gente fez a apresentação ao vivo no YouTube, tinha uma galera que tinha, aí tinha amigos, tinha amigos seus, da Simone, do Lucas, da Maria, do Onofre. tinha a Maria também, verdade. Da Segredores Raízes, meu, da escola, então estava bem misturado. Então tinha uma galera comentando em peso lá, né? E tinha também jurados também, tinha jurados naquela noite. É verdade. Meu irmão era um dos comentários, é o Henrique, então também, a gente até deu uma aposta, vocês foram avaliados no dia também. Tomando rica, a mina, que é a rica, a mina? Obrigada, com a vontade. Coloquei um pedaço, coloquei um pouquinho de aveia também aqui, aí um pedaço da aveia. Ficou uma garganta. Perigoso. Aí, naquele dia, a gente já sentiu a sensação de como era uma apresentação, porque por mais que a gente não estava na frente das pessoas fisicamente, mas a gente via os comentários e eu falava, meu Deus do céu. Estou. A galera me deu uma torcida de um, torcida do outro, meu Deus do céu. Aí bate o nervosismo, a vergonha, o negócio doido, uma sensação doida, mas fluiu. A gente se apresentou. Essa foi a primeira apresentação de dança, depois vieram outras apresentações de dança. A gente vai apresentar em teatro, você chegou a apresentar. Você foi apresentar mais onde? Você foi em competição, foi em teatro? É, foram esses. Foi mais esse. Ah, a gente se apresentou, e você tinha os desafios quando a gente se encontrava nos workshops, de a gente aprender o passo e a gente saía para o parque. Para o parque. A gente teve que gravar um vídeo no parque. foi também muito legal aquilo. E aí eu fui pegando o gosto. Eu fui gostando dessas sensações. A sensação do autodesafio? Isso aí é isso? Sim, porque depois as pessoas vinham comentar, né? As minhas amigas e falavam, nossa, como você foi corajosa de fazer aquilo. Nossa, que bonito. Que legal ver você dançando. Aí eu falei, nossa, aquilo foi me fazendo bem na questão de eu pensar assim, né? Eu estou inspirando talvez alguém a começar a dançar. Talvez. Sim. Uma sensação de reconhecimento também, né? Exato. Também. A gente está ouvindo, te elogiando, te admirando. Sim. E aí eu fui gostando, né? Falei, olha, que legal. Que legal, legal. E aí no caso, recentemente, você participou de uma competição de dança, certo? Foi. Como que foi, então? Por que você topou primeiro? Por que você topou? Como que foi, assim? Qual a ideia que veio na cabeça? Por quê? Então, assim, foi algo muito doido. porque eu comecei a assistir competições de sertanejo com vocês aí, né? Quando a Raíssa participou de uma. E aí, depois vocês mostraram o vídeo de vocês pra gente. E aí eu falei... Mas isso pra mim era algo muito distante. Eu falava, não, isso daí é muito... É muito. Eu falei, não me sinto preparada pra essa pressão. E aí eu falava, não, não vou participar, não. Mas admirava muito as pessoas participando, assistir vídeos, né? E aí a Simone, né, Simone? Minha companheira da dança aí. Ela, lá onde ela mora, em Jandira, né? A escola de dança que ela participa lá hoje promoveu o primeiro campeonato. E aí, o professor de lá me conhece também. E aí ele ficava insistindo. Ele falava, não, é campeonato de iniciante. Eu falava, ah, não, não quero. Eu falei, não, não tenho essa... Porque bate o medo. Porque é um passo. A diferença de você fazer uma apresentação num teatro que tem uma história, né? É diferente de você estar num Jack and Deal e ser sorteado tudo na hora, você fazer tudo na hora. Eu não me sentia preparada. Então, ele fez a primeira edição, eu não fui. Na segunda edição, a Simone participou. Ela ficou insistindo bastante pra eu me participar. Eu falava, não, Simone, não dá. Só dela falar, já me dava um frio na barriga muito grande. Eu falava, não, não quero. Porque na minha cabeça, é como se eu tivesse que me preparar muito ainda pra fazer. E, beleza. Aí eu fui assistir ela dançar no campeonato no qual ela participou. E ver aquela energia e ver a superação da Simone, aquilo, acho que, me deu um start. Eu falei assim, nossa, eu poderia participar pra experimentar como que é, né? Aí ela, depois ela veio conversar comigo, eu falei, nossa, é muito legal essa energia, não sei o quê. aí eu falei, tá, vamos ver, né? Falei, vamos ver. Aí o professor fez a terceira edição, né? O PH fez a terceira edição. Ah, Simone, inclusive. Oi, Simone. Aí ele falou, agora, aí o PH falou, agora você vai ter que vir. Aí eu falei, ah. Aí eu aceitei, eu acho que no último dia que ele falou que era pra fazer inscrição. Aí eu falei, ai, quer saber de uma coisa? Vamos lá fazer esse negócio e ver como que é. Aí eu fui. Aí eu fui. Quando eu confesso que depois eu falei, o que que eu tô fazendo? Eu falei, o que que eu estou fazendo? Você matou arrependimento. Se inscreveu e já se arrependeu. É, acontece, né? Se você pode. Aí, a gente começou a preparação, né? Ele começou a me dar umas ajudas. E aí eu fui percebendo o quanto que as pessoas se dedicam a isso, né? O quanto a gente fazer aula pra uma dança social é uma coisa. Agora, você se preparar pra esse objetivo de campeonato é algo, assim, surreal. que dá um pulo de amadurecimento na dança muito grande. E eu passei a admirar muito, muito mais vocês, assim, os profissionais da dança, porque é uma dedicação, assim, que não tem nem como explicar, só vivendo mesmo. então, no caso, o que te inspirou foi quando você justamente viu uma apresentação, principalmente da Simone, que viu a energia do ambiente, principalmente a felicidade dela também, no caso. Tipo assim, ela te inspirou no caso, ela falou, pô, eu quero viver isso também. Seria mais ou menos isso. Exatamente, sim. A Simone é uma inspiração muito grande pra mim, né? Vocês, a Raíssa, como professores, vocês também são uma inspiração muito grande pra mim também. Mas a Simone, ela, pela história de vida dela, ela estando na idade onde ela está e ela curtindo a vida da forma como ela curte, aquilo, eu falei, gente, que alegria essa, né? Aí eu falei, não, eu vou experimentar isso também. porque, não, então foi, foram muito bem, tanto você como a Simone, assim, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. A felicidade de vocês, a felicidade que vocês estavam no palco, né? É meu, é um desafio pra, principalmente pra vocês, porque a gente viu, né, desde o começo, vocês surgirem e tal, e de repente dá uma apresentação onde está todo mundo olhando, vocês estão sendo julgadas, literalmente, porque tem jurados lá, então você está sendo julgados. julgados pelo jurado e pela torcida que cada um está torcendo pra uma pessoa, né? Então, fã, fã, fulano tem torcida ali, fulano tem torcida aqui, então, acaba, né, dando aquele clima de sensação de medo de que vão pensar e tal, mas se você ficar justamente pensando nisso, tipo, nossa, o que vão pensar de mim, ferrou. que você põe toda a expectativa nas mãos de outras pessoas. Se você estiver bem seguro, né, de si mesmo, a pior coisa é você deixar a sensação no colo das outras pessoas. E você comentou da Simone, e é pra você ver como é importante a gente ter um grupo de apoio que nos puxa pra cima, né? Se você tem um grupo de pessoas que está desmotivado, sei lá, que em vez de incentivar só coloca coisa negativa, fala, não, vai dar certo, nem tenta, não sei o quê, você acaba se sentindo desestimulado e às vezes você tem um projeto legal, uma coisa que seria benéfica pra você, você acaba desistindo da ideia porque aquele grupo de apoio que você tem acabou sendo algo negativo. Exatamente. Eu contarei a Simone, foi um desafio muito grande pra ela, foi um desafio muito grande pra você, mas ela sabia da transformação que o Lucas jogou pra ela, ela falou, pô, vem, vem que vai ser legal também. Essa transformação, essa energia que você vai ter ao apresentar, né? De se esforço, vai crescer muito. E a gente criou uma sinergia muito forte nas aulas online, né? Com vocês, porque hoje o Onofre, quando a gente se encontra, é que o Lucas tá longe, mas a Mariazinha, a Amanda, a Rose, então todo mundo quando se encontra, é aquele, parece que a gente se conhece há anos, porque um dava apoio pro outro, né? E era muito legal isso. E a gente tem isso até hoje, assim, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, isso vem junto. e é como você falou, estar numa competição e ter esse apoio também, essa motivação, é o que faz a gente falar, não, eu vou. A gente enfrenta ali, o medo enfrenta, a timidez. Na hora, você nem pensa, passa um bilhão de coisas na cabeça. Mas depois, você fala, nossa, como valeu a pena, como é bom isso. e você sentiu o carinho das pessoas, né? Verdade, e era legal porque a turma, mesmo online, mas era a Simone de Jandir, você de Guarubes, a gente de Suzano, aí tinha o Lucas que era de Pernambuco, tinha o casal do Santa Catarina, tinha a Elisabeth, acho que era do Rio Grande do Sul, tinha alguém do Rio Grande do Sul, tinha várias pessoas, a Dani, a Dani do Rio Grande do Sul, então isso tudo acaba criando uma conexão, uma sinergia bem legal. A Simone comentou que além de dançar, nós criamos laços. É verdade. É verdade. Desde agora, inclusive, se a galera quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar. Hoje a live está dando super certo. Ontem, não sei se você viu, mas travou quatro vezes a live, aí a Débora e o áudio dela não estava muito legal, aí acabou ficando tudo travado e foi fazendo nos trancos e barrancos. Hoje estava tudo muito perfeito. Graças. Valeu. nada, não teve nada. Estou achando estranho. Só o avião passando e meu cachorro latindo. Não, mas isso aí fez parte do dia a dia. A Simone falou assim, eu ganhei amigos maravilhosos, com certeza. Nós também, eu e a Raíssa, no caso, como professores, também ganhamos alunos maravilhosos também. Foi muito prazeroso e até hoje a gente tem esse laço de amizade, a gente acabou criando essa conexão entre a gente, no caso. É verdade. e no caso, para você, no caso, um dos objetivos, inclusive, da gente estar fazendo essas lives aqui é porque o mesmo projeto que a gente fez lá atrás, eu tenho vontade de voltar agora, no caso, lançar no próximo mês, mas não só colocando dança, mas colocando algumas outras ferramentas também. Eu tenho conversado até com algumas psicólogas, até para incrementar, colocar um pouco parte de, até de oratória, comunicação, algumas ferramentas. É que legal. A pessoa desenvolver na fala, desenvolver na dança e desenvolver também na parte comportamental também, né? No caso, comenta aqui, a pessoa, por exemplo, que também se sente muito tímida, na sua opinião, como essa pessoa se sente muito tímida, no caso, ela até tem vontade de, às vezes, participar de um desafio doido como esse que você foi de apresentar no YouTube, de apresentar numa competição, de fazer uma apresentação, às vezes, uma festa de aniversário dela, enfim, mas que, às vezes, esse processo de timidez ou a falta de confiança acaba atrapalhando, o que você poderia falar para essa pessoa que você fez lá atrás? Ou melhor, o que você poderia falar para a Deise lá atrás, para dar um conselho, a Deise de hoje, o que você poderia falar para ela? Deise, vai por esse caminho, principalmente relacionada à dança, né? O que você poderia falar para essa Deise de alguns anos atrás, uns três anos atrás, antes de se inscrever? Olha, eu falaria assim, a Deise, continue, não desita. Vamos supor que você nem começou, você nem começou ainda, a dançar. Nem comecei. Experimente, experimente, porque o maior inimigo é você mesma. Experimente, porque experimentando, você vai entender se você vai conseguir ter essa, se você vai gostar, né, primeiro, e se aquilo vai te fazer bem. Acho que a partir do momento que a gente começa a se sentir bem, as outras coisas vão se tornando detalhe. Show. Se experimentar, está com a mentalidade aberta, cabeça aberta. Como é que é? Entendi. Seria estar com a cabeça aberta. Exatamente. Exatamente. Se ir com a cabeça fechada, nada vai fluir. Top. Maravilha. Grande Deise, essa foi a grande Deise, meu povo. Ah, que legal. que legal. Então, hoje nós entrevistamos a Deise, conhecemos um pouco da história da Deise, dos benefícios. Tem muita gente, né, que às vezes fica curioso, tipo assim, pô, ver muitas filholas, a gente dançando, dando dica, dando aula, enfim. Às vezes a pessoa só, tem muita gente que só assiste os vídeos e não pratica, nem experimenta. Tem um monte de gente, sempre que eu faço enquete, eu falo, você sabe dançar? a maioria, sei lá, vai, uns 50% falam que não sabe. Fala, pô, você me segue, você me segue, assiste as vídeo-aulas e não sabe dançar? Não pode isso. Às vezes está, justamente nesse fato, né, que você comentou. Às vezes a pessoa acha bonito, acha legal, mas às vezes ela não se acha capaz de aprender. A Daiana até comentou aqui, se permita a experimentar o novo. Exatamente. E a Simone dando parabéns para você também. Parabéns. Obrigada. Eu acho que as pessoas têm que experimentar, têm que ir curtindo, porque a dança só traz benefícios maravilhosos para a nossa vida. A gente conhece pessoas, às vezes a gente tem dias tão corridos, né, a gente não para nem às vezes para se olhar no espelho, então se dêem esse momento, porque vale muito a pena. Eu não, acho que se fosse para começar tudo de novo, eu começaria. E é um processo, né, eu ainda estou no processo, estou aprendendo ainda, eu acho que aprenderei eternamente. Legal, Tom. Deise, muito obrigado, então, por aceitar o convite, aceitar esse desafio de fazer uma live também, aqui no Instagram, foi bem legal, foi um prazer te entrevistar, voltar, falar contigo, ver o quanto você evoluiu no decorrer desse tempo, o quanto você está progredindo aí, que você progrida cada vez mais aí, faça mais apresentações, de dança, falando, dançando, enfim, cresça muito na carreira, na vida pessoal e na dança também. Parabéns, Eu que agradeço, foi uma honra muito grande bater esse papo com você e ajudar, né, de alguma forma outras pessoas que estão aí na dúvida ou que estão começando e achando tudo muito difícil. É, fácil nunca vai ser e só vamos continuar e obrigado pelo carinho que você e a Raíssa sempre tem com a gente, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, assim, eu não tenho nem o que falar, né, de tudo que vocês fazem pra nos proporcionar um ensinamento que nos faz tão bem e estamos aí, precisando, voltamos a nos falar. Grande ideia, muito legal, então é isso. Galera, voltamos então com mais um Goulzadoscast na próxima semana, né, vou definir certinho o horário também, eu gostei de sexta-feira, sete horas, a gente ficou tranquilo também. E eu vou providenciar outras lives, inclusive com outros especialistas pra falar sobre coisas relacionadas a desenvolvimento humano também, desenvolvimento pessoal, né, tem a ver muito com a dança também, acaba sendo desenvolvimento pessoal, então quero trazer outros especialistas aí e convidar você desde a galera que tá aqui também pra assistir essas próximas lives aí. Um beijo, gente, um beijo pra todo mundo que tava aí assistindo, pra todos os meus amigos, pras pessoas novas, todo mundo aí, um ótimo final de semana pra vocês. Tomo, valeu. Falou, galera, tudo de bom, tchau, tchau, até mais. Tchau,